Obrigado, viu? Soldado Adriano José, uma figura muito conhecida aqui. Bom dia, meu rei. Bom dia, Jaffer Rodrigues. Bom dia a todos os seus seguidores. Mais um feito na cidade de Sarandim, uma unidade estadual, né, deputado? É, graças a Deus, investimentos na área da educação. 5 milhões de investimentos aqui no colégio em Sarandim. Investimento em educação, investimento nos nossos jovens. Investir na qualidade de vida dos nossos jovens. Então, com certeza, nós apoiamos iniciativas como essa e aproveitamos a vida do governador para fazer outros pedidos, como, por exemplo, Escola Segura aqui para Sarandim. Colégio Cívico Militar, que será um novo programa implantado pelo governo do estado, que já tem o compromisso de trazer aqui para Sarandim. Então, nós estamos procurando fazer a diferença enquanto deputado estadual lá na Assembleia Legislativa. Foi mais uma pergunta, deputado, com todo respeito. Mais algum projeto para a nossa cidade? Está vindo aqui para Sarandim o Condomínio do Idoso, que foi uma pauta que nós trabalhamos junto com o prefeito Walter Volpato em Curitiba. E essa pauta se tornou realidade e já tem a segurança, a confirmação do governo do estado da vinda do Condomínio do Idoso aqui para Sarandim e para Maringá. Está certo. Então, parabéns para mais uma vez por representar o nosso estado. Obrigado, viu? Está certo. A pessoa quer tirar o céu? Está. Diretamente daqui da cidade de Sarandim, do Parque São Pedro, eu sou o Jafre Rodrigues. Para os estúdios do EVN Maringá, é com você, Eduardo Vinícius. Obrigado. Obrigado.